E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Rapaziada, hoje tamo aí com esse pequeno monstro aqui, né? De pequeno não tem nada. Galera, nós vamos fazer uma coisa muito diferente dessa vez, tá? Vocês podem ver aí, eu tô bem equipado caso o caminhão estrague. Nós temos reservas de peça na frente. Em cima dele ali também nós temos reservas de peça, tá? E o que que rola, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Desbrocados, ó. Desculpa a bagunça, ainda estamos limpando o estrago da enchente, a água derrubou, tá, tá. Bom, temos isso aqui tudo pra fazer, tá? E vai ser feito tudo neste episódio para ver o que acontece, que eu não faço ideia, beleza? Bom, começar então. A gente precisa começar com a entrega das vigas de metal. A vigas de metal nós temos aqui. Aqui nós temos implementos de tora, deixa eu ver, implementos granadeiro. Aqui nós temos um granadeiro. Vou pegar esse implemento granadeiro, vou levar pra cá pra pegar essas vigas também, tá? Fora isso, nós precisamos de uma perfuratriz de plataforma de petróleo e um semi-reboque de construção. Faça ideia, a gente pega essas coisas, beleza? Mas pega aqui, entrega aqui. É isso. Nada demais, tá? Vamos começar isso e eu vou tentar cruzar este rio direto por aqui, ó. Tá? Vai ser por onde eu vou tentar cruzar. Não sei se vai dar certo, acho eu que não, mas é um risco que eu vou correr, beleza? Começando então pelas vigas de metal aqui, né? A gente tem que pegar elas, eu tô... Ah, onde é que eu estou, rapaziada? Aqui eu tô perdidaço aqui, pera aí. Opa, nós estamos aqui. Nós podemos passar por onde? Podemos passar por lá, ó. Se a gente vem aqui o tempo todo, a gente passa pela ponte. Vai ficar bem pertinho da área, na verdade. É, é isso aí, ó. Tá? A gente vem pra cá. Aproveitamos dar uma passadinha no posto de combustível. Vamos chegar aqui. Aí a gente desce ela pra cá, segue pra cá. Vem... Vem direto por aqui. É isso? É isso mesmo. Descemos aqui, passamos pra cá, viemos pra cá. Chegamos a... Aqui, porque... Opa. Chegamos aqui, porque eu tenho que pegar esse negócio, esse cara aqui. Tá. É isso aí. Bom, tô com um cara, então um monstrão aqui. Acorda aí tio, acorda pra vida. Vamos lá. Isso aí, bora lá. Vamos mexer com esse bichão aqui. Cara, o bicho é grande. O bicho é grande. Não é tão porrada quanto os outros que a gente já usou. Mas ele é um monstrinho. Opa, peraí que eu acho que eu já até fui pro lado errado aqui na saída, mas não dá nada não. Ah. Não tem problema. Só vem pra cá. E a gente consegue. Cara, e faz fumaça o bicho, hein? Eita. Não tinha que fosse fazer tanta fumaça esse aqui não. Ó. Já caímos no lamassalzinho ali. Não deu nem pro cheiro. Tá tranquilo. Tamo nessa. Lembrando vocês, é bastante coisa que a gente tem pra entregar hoje. Pra tentar fazer, na verdade, né? Porque uma das entregas a gente sabe como é que se faz. É barbada. Agora, cara, perfuratriz, velho. Eu não faço ideia que eu arranjo isso. Mas vamos ver o que acontece. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Muito importante que vocês deixem aquele dedãozão no like. Dedão no like vai ajudar demais os engajamentos no canal, galera. E não custa nada pra vocês aí, de graça. Então já vai deixando aquele dedão no like que vocês vão dar aquele apoio, aquela força pro canal, beleza? E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Eita, nóis. Passei por ali como se não fosse nada, hein? Vamos ver quando ele estiver carregado. Aí eu quero ver se o bichão aqui vai dar conta do recado. Aqui nós temos que ir pra esquerda. Beleza. Não é esquerdinha, então. Cara, eu já vou por dentro aqui derrubando azar. O Ibama que não me pegue. Vamos nessa. É Ibama? Sei lá, eu... É, não faço ideia. Cara, eu vou de novo por dentro do negócio aqui. Azar. Isso aí. Vamos quebrar tudo. Nós temos um negócio pra consertar a máquina mesmo. Vamos que vamos. Sem problema. Isso. Vamos furar os pneus tudo. Quebrar a suspensão. Rapaz, que fumaceira, mano. Ô, bichinho que sai fumaça. Tá maluco, hein? Barbaridade. Eita. Agora eu mosqueei, hein? Nossa, minha suspensão já... Minha suspensão já tá indo pro brejo, na verdade. Mas já cheguei aqui no implemento. Ah, ele tem coisa em cima dele já, mano. Nossa, já tem coisa em cima do implemento. Vou ter que arrancar a coisa em cima dele. Eu vou precisar dele pra carregar os negócios. Ou não, na verdade, né? Acho que as figas de metal carregam tudo aqui, mas... Ah, vai saber. Opa. Vou botar a ré aí, né? Aqui. Vambora. Vamos arrancar essas coisas em cima desse implemento aqui. Pera aí. Tem que botar pra frente. Se não, vou me incomodar. Tá, primeira coisa. Excluir implemento. Aquele ali mesmo. Agora esse aqui nós engatamos. Aí. Espilhar carga. Remover carga. Carga removida. Fechou. Bom, como eu não sei se vai caber todas as figas de metal em cima de um único local. É pra isso que eu peguei esse cara aqui. Cara, eu vou precisar consertar minha suspensão. Suspensão já foi. Também eu vim fazendo a maior zoeira, né? Eita. E além de vim fazendo a maior zoeira, também acabando com o caminhão. É, esse aqui sofreu. Ainda bem que a gente tem bastante peças de reposição, hein? Tá. Vamos ver. Vigas... De metal. Gerenciamento. Ó, ainda bem que eu trouxe, ó. Aí. Aí. Tamo carregado com duas vigas de metal. Beleza. Ok. Agora. Nossa entrega fica... A área de perfuração. Onde é que é a área de perfuração? Perfuração é aqui do lado. Dá pra sair por aqui, eu acho. Cara, eu vou tentar fazer essa... Essa facente passar por aqui, ó. Eu vou tentar, né? Eu não sei se isso vai dar certo. Se der certo... Nós tamo no lucro. Porque a gente passou direto. Só que... Vamos consertar o caminhão antes, né? Reparar. Cara, suspensão é o que tá o pior de todos aqui. A roda, nós tamo bem. Ah, reparei o máximo que deu da suspensão. Vamos cuidar da suspensão agora pra gente não se dar mal. Vamos lá. O bichano fica pra cá, velho. Aí. É pra lá que a gente tem que ir. Então vamos, né? Vamos botar até no H aqui por enquanto. Ainda bem, porque eu achei que ia pegar aquele bagulho ali e ia danificar essa suspensão. Tomara que esse bicho consiga passar pela aquela água toda. Vamos ver. Já botei no automático de novo aqui. Caramba, agora eu quero ver. Peraí, 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 peraí. Aqui já tem uma treta. Como é que eu vou... Cara, eu não vou conseguir passar por aqui por lá. Por lá deve ser literalmente um rio inteiro. Olha o que que eu tô fazendo. Ah, isso não vai dar muito errado. Isso vai dar muito errado. Tranquei o caminhão já. Ai, ai, ai. É. Derrubar a árvore eu também não consigo, né? Mas aqui já vai de novo. Vamos lá. Tá. A minha boca veio junto de boa. Caramba. Vai rolar passar disso aqui. Será? Altura ele tem. Ah, ali eu consigo, ó. Ah, acho que eu consigo chegar sim. Eu vou até meter a reduzida. Vou botar o AWD. Caramba. Seja o que for, só vai... Ah, esqueci de ativar a câmera do volante. É pesquisa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai passar. Ah, não vai pegar água lá em cima de jeito nenhum. Olha aí. Olha aí, ó. Cara, até parei ele aqui. Tipo... Muito de boa. Muito de boa passar por isso. Nem sequer balança com a correnteza. Caraca, velho. Oh, metei um print nisso aqui. Nem sequer arranhou o caminhão. Sério. Nem sequer arranhou o caminhão. A água não fez nem cócegas. E olha que... Ela tava com a correnteza forte. É também um caminhão alto desse jeito. Forte. Um motor que tem. O tamanho desses pneus também. É, também não tinha como acontecer nada, né? Aí é muito complicado. Bom, a primeira coisa a gente completou. Botar aqui, aqui. Fazer as entregas. Pronto. Olha só, velho. Que massa. Construí um negócio ali. Pro... Perfuratriz de plataforma de petróleo. Cara, onde é que eu vou arranjar isso? Perfuratriz de plataforma de petróleo. Deixa eu tirar o caminhão daqui. Vamos botar ele pra cá. Aí. Deixa eu ver se eu acho uma perfuratriz de plataforma de petróleo. Eu acho que vai ser difícil. Ah, e desengatar o implemento, né? Pronto. Vamos ver se eu acho isso agora. Mano, eu não sei se eu entendi direito. Mas eu acho que eu vou ter que ir pra outro mapa pra poder buscar... Negócio da plataforma de petróleo. A perfuratriz. Eu não sei se eu entendi isso direito na hora que eu vi ali. Mas, assim... Toda vez que eu clicava em cima do negócio da perfuratriz... Ele apontava a gente pra saída do outro mapa. Então, eu peguei essa caminhoneta aqui só pra ver se realmente é isso. Só pra ir lá e explorar pra ver se realmente é isso que tá nesse visitante que a gente tá precisando fazer. E, assim, não adianta eu ir até lá com o caminhão e... Chegar lá e não for isso. Tá ligado? É viagem perdida e uma viagem muito mais lenta. Então, eu vou com a nossa... Bruta aqui, total... Pra chegar lá e dar uma olhada nisso. Melhor do que a gente perder tempo indo com o caminhão que vai demorar muito mais. Eita, nós! O bichinho aqui saiu, hein? Rapaziada, cheguei aqui. Vamos ver agora se é isso. Viajar é pra outro, ó. Smiteville. É. Ele realmente tá mandando a gente ir pra outro local. Bom, vamos ver qual é que é, né? Vamos fazer a viagem. Represa de Smiteville. Bom, aqui deve ter um negócio que a gente precisa. Se não tiver, eu não sei. Olha. Olha, eu não tinha visto as cenas ainda. Que legal. Chegamos em outro local. Perfuratriz de plataforma. Ó, ela tá aqui. Só que, né... Ela pode até tá aqui. Mas e agora o que que eu faço pra pegar? Que, tipo... Me ferrei, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos abrir isso aqui, ó. E vamos ver... Se abrindo isso, a gente consegue dar uma boa olhada nas coisas aqui. Mas é isso mesmo. A gente precisou viajar pra outro mapa... Pra poder encontrar o que a gente precisava. Não dá nada, não. Pra cá. Ainda bem que a gente vê com esse... A gente vê com esse tratorzão aqui, né? Ele não vai nos dar problema. Ele vai passar em qualquer lugar que a gente precisar. Ai, 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 não... Motor para... Aí. Desvirou. Pá, a gente deu sorte. A gente deu sorte do motor... Pra ela não ficar tombada. Se ela ficasse tombada, a gente estaria ferrado. Aqui, ó. Tem algum lugar pra descer, será? Precisa ir pra lá. Cara, não tem lugar pra descer, mas eu vou. Nós vamos aqui mesmo. Devagar aí, tia. Volta aí. Devagar. Perparidade. Tá, aí a gente faz assim, ó. Pronto. Nós vamos liberar essa parte do mapa. Porque sem ela nós não vamos conseguir enxergar a lugar algum. Ih, vamos na boa aqui, né? Eu tô indo, literalmente, eu tô indo pro mato dentro. Cá. Câmera. Eu acho que piorou a situação, ou melhorou. Nem sei dizer. Nossa senhora. Tá. Eu vou deixar na reduzida mesmo. E eu... Cara, vai ser muito difícil enxergar com essas árvores por aqui, velho. Ai, ai, ai. Não sei se eu vou conseguir passar por isso aqui. É. Ah, aqui a coisa engrossou. Volta. Volta. Vira pra cá. E cato. Se eu não liberar aquela parte do mapa, eu vou ficar perdido por muito tempo. Tá, 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 tá. Devagar, aí. Eu consigo virar pra cá? Não. Nossa. Caí empurrando uma árvore. Eita. Meio que conseguimos passar, né? Tá complicada a situação aqui. Ai, ai, ó. É, galera. Isso aqui não vai ser fácil de fazer, não. Tá, vem pra cá agora. Isso. Nossa, isso aqui eu derrubo tudo. Ali tá o ponto. Vambora. Beleza, beleza. Não, conseguimos, conseguimos. Chegamos no ponto de observação aqui. Vai nos ajudar um monte disso aqui. Aí. Ok. Tô no neutro aí. Inicial observação. Vou lá certo. Vamos ver? Tá. Opa. Aqui nós temos a nossa garagem. Ó. Bem do lado do central de serviço que a gente precisa ir. Ah, muito bom. Muito bom mesmo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra cá, ó. Seguir essa estrada até em cima. E vamos vir primeiro de tudo pra cá. Pra gente chegar aqui. Porque eu não sei que tipo de máquina a gente precisa botar ali. Eu não sei que tipo de caminhão a gente precisa. Então, nem adianta. A gente ir direto que não vai dar certo. Vamos ir pra ali, então. Agora, o detalhe é o seguinte. Será que indo ali eu consigo pegar os caminhões que eu tenho lá na minha outra garagem? Cada garagem tem os seus próprios caminhões. E agora? Ah, é uma coisa descobrir, né? Porque eu não faço ideia. Muito bem, galera. Chegamos aqui. Ah, mas pera. Isso aqui é... Não, isso tá certo. Isso aqui é pra pegar. Vamos ver agora. Como é que funciona isso? Porque eu não faço ideia. Reposição de peças? Não. Peças de reposição de veículos? Não. Ah, perfuratriz de plataforma. Caraca, o que é isso, mano? Eita. Caraca, que veículo que eu vou usar pra levar isso aqui, mano. Isso é um trambolho. E agora? Carga. Peraí. Precisa de dois, quatro. Precisa de cinco espaços. Pra carregar um troço de cinco. Ok. Vamos voltar pra nossa garagem. Ver se ela funciona do jeito que eu falei pra vocês. E ver se a gente consegue carregar, né? Em algum veículo lá. A princípio eu consigo colocar... Ai. Eu consigo colocar uma quinta roda alta em algum deles lá. E aí a gente consegue carregar. A princípio, né? Não tenho certeza disso não. Mas entrei na garagem e era isso que eu tava falando, ó. Os espaços estão todos vazios. E nos depósitos... Fica só aqueles outros caminhões. Agora, será que eu consigo ir pro outro mapa lá? E mexer nisso? Vamos ver uma coisa. Tem um mapa global aqui. Eu posso ir pra garagem aberta. Represa. Ah. Olha só. Eu posso vir pra cá. Se eu posso vir pra cá... Provavelmente eu consigo botar os caminhões... Dentro do negócio do repositório. Se eu conseguir... Aí nós estamos grandes. Porque aí eu posso mover um caminhão pra lá. Vê, ó. Pode ser até esse aqui, hein? Deixa eu ver se esse aqui eu consigo... Botar a roda alta nele. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Ah, esse aqui não... Ah, tem, ó. Quinta roda baixa. Quinta roda alta. Então dá. Dá pra ser esse cara aqui. Eu acho que isso aqui já serve. Quinta roda de engate sem rebox normais. Pesados. Cara, vamos botar pesados aqui. Tá? Agora. Deixa eu ver. E... Depósito. Pronto. Tá no depósito. Tá, né? Não. Não tá no depósito. É... Manter. Pronto. Agora ele foi pro depósito. Então eu posso ir pro meu mapa. Posso ir pra garagem aqui. Direto. E aí eu acho que ele vai tá lá, rapaziada. Eu acho que essa é a moral, tá ligado? Não adianta ficar comprando caminhão e levando pra tudo quanto é canto. E a gente pode fazer os negócios no depósito, ó. Vamos aqui no depósito. Tá aqui ele, ó. Pronto. Aí a gente sai da garagem aqui. Vamos... Ligar o nosso... Pichão aqui e levar ele... Pra isso daqui, ó. Onde a gente vai pegar os nossos repotes. Trava aí. Tá. Agora é o seguinte. Eu preciso... Esse aqui carrega cinco, ó. Esse cara aqui. Eu não posso. Requer quinta roda baixa. Ah, você me repoca aqui, ó. Esse aqui carrega cinco também, ó. Se dá. Então tá feito. Vamos levar ele ali e ver se a gente consegue engatar então o nosso... Implemento. Ah, implemento. Se a gente consegue botar aquele troço aqui. Se a gente conseguir... Tamo no lucro total, ué. Aí é só levar pra lá que a gente faz mais... Uma parte da construção. Vira aí. Beleza. Cara, esse caminhãozão é muito bom de pilotar. Na moral, ué. Ele não corre muito. Ele é pesadão. Aí eu vou pela estrada. Não vou cortar a estrada, não. Esse troço aqui é grande. Eita, nóis. Caraca, mano. Pichão é grande demais, hein. Opa. Ah, peraí, peraí, peraí. Vai pra cá. Vira aí. Fechou. E vamos ver se a gente consegue colocar esse troço aqui em cima. Cara, tomara que dê, né. Aham. Olha aí, ó. Carregada. Preferiu a trilha de plataforma. Só precisamos ir para o outro mapa. Para continuar a nossa jornada. Vamos marcar, então. E vamos embora. Rapaziada, já estou aqui. Partimos para o outro mapa, então. E é o seguinte. Sabe aquela parte que a gente passou com o nosso caminhonetão ali bombado? Que para ela não teve nem graça? Nós vamos passar com esse cara aqui lá. Não sei como é que vai ser a situação para passar lá. Opa. Espera aí que eu tomei o caminho errado aqui. Mas assim. Eu acho que ele passa tranquilo. Acho. Não tenho certeza. Porque o bicho aqui é forte. Como vocês podem ver, ele subiu frouxo ali para fazer a correção do caminho. Mas tem essas exceções, né? Nesse detalhe. Vamos se ligar nisso. Aí, aí, aí. Virei, virei, virei. Eita. Quase que não deu. Bom. Estamos chegando perto daquela parte já. E aí eu quero ver. Passar por dentro daquela lagoa. Eita, nós. Bom, a suspensão está boa ainda. Não está toda detonada como... É. Estava da última vez. Porque a gente acabou com esse caminhão aqui da última vez. Destruímos com a suspensão dele. Eita, de novo. Cara, é por aqui em algum lugar a entrada, mano. Aqui, ó. Olha lá para frente, ó. É lá que a gente vai passar. Então, né? E segurem aí porque o bicho vai pegar. E nós vamos para dentro da água. Cefamo. Tomara que ele dê conta do recado. E agora pesou. Pesou, 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 pesou. Já ativo a AWD aí. Eu não quero parar. Cá. Bom, passar por cima de árvore aqui é barbada, né? Para lá, ó. Nossa senhora. Levando um trocinho que deve pesar alguma... Opa! Algumas toneladas aí, hein? Mas por enquanto é tranquilo. Nem afundar, a gente afundou. Então estamos indo. Opa! Tem uma afundada aqui, hein? Opa! Agora o bicho pegou. Olha aí, ó. Agora o bicho pegou. Agora senti uma dificuldade. É, agora... Agora a coisa esquentou, rapaziada. Espera aí. Botei na reduzida aqui. E vamos nessa. Mas olha aí, ó. Ele está enfrentando um pouquinho de dificuldade, hein? Afinal de contas, passar por dentro de um pântano não é fácil. Não é fácil passar por dentro de um pântano. Será que eu aumentar aqui? Será que vai melhor? Está tracionando melhor aqui. Tem que gerar a solta mais... Opa! Mas a situação não é boa. Aí, aí, aí. Trancamos. Ficamos. Ficamos. Caraca, ficamos. E eu não sei no quê. Vou dar uma resinha. Mas é alguma coisa que pegou aqui na frente. Cara. Não sei o que pegou aqui na frente. Mas foi o suficiente para travar a gente. A gente tem aonde se agarrar. A princípio tem, né? Agora você vai aguentar. Aguentou, puxou. Vambora. Dá um pouquinho de pressão. Ih! Travou de novo. Cara. O caminhãozinho está sofrendo. Bom, já era de se esperar também, né? Não é fácil passar por isso esse negócio aqui. Ainda mais que eu estou indo literalmente pelo meio do pão. Pântano, velho. Com um troço muito pesado. E não tem tração lá nele, né? Só pode ser puxado e já era. Agora já deu. Cara, fala sério. Eu boto bem mais rápido. E ele perde a força. Perde a tração toda. Bota no cotoco aí. Bora. Ah, foi o reboque que prendeu. Não foi ele. Tá. Vamos. Agora já dá. Beleza, passamos. Vai, o reboque vai bater lá no negócio ainda. Nem bater, mas tudo bem. Aqui é de boa. Ainda mais tracionado na seis rodas, então. Tá tranquilo. É, vamos... Essa entrega aqui eu vou dizer que não foi a mais difícil não, mas... Olha. A gente penou um pouco. Não foi tão fácil assim nessa situação, porque, cara... O bagulho aqui é grande, pesado. Mas o bichinho aqui deu conta do recado. Vou até botar no H aqui pra ele... Ir mais tranquilo. Tá bom. Conseguimos fazer mais uma entrega. Cara, eu vou por aqui que eu já tô embalado. Vou perder o embalo. Isso aí. Eu podia ter tirado aquele bagulho dali, né? Mas tudo bem. Não dá nada, não. Vou fazer mais essa construção aqui. Opa. Tranca aí. Bota no neutro. Iniciamento. Pá. Olha aí que bonito. Etapa com coelho. Semi-reboque. Cara, onde é que eu vou achar um semi-reboque de construção? Aonde eu vou achar um semi-reboque de construção? Eu não faço ideia onde tem isso. Quinta-roda-alta necessária. Opa. E aí, resolveu bugar aqui o negócio. Ô, não. Aqui. Quinta-roda-alta necessária. Tem que ir pra cá, ó. Pra cá. Ele tá aqui, ó. Semi-reboque de construção. Preciso de uma quinta-roda alta. Cara, deixa eu tirar ele daqui. Eu tenho... Eu tenho os brinquedos que dá pra usar lá pra... Ué. Ah, tá. Tá com o volante virado? Ué. Hum. Eu tenho os brinquedos que dá pra usar lá pra gente pegar esse bagulho. Quinta-roda-alta necessária. Deixa eu só botar ele pra cá. Vamos lá pra nossa garagem. Eu não cheguei aqui na carga e o bicho é grande, galera. Nossa senhora. Eu não sabia que ia ser uma carga desse tamanho aqui, não, hein. Olha o peso que é o bagulho. Acho que vai ser a coisa mais pesada que a gente já carregou. Minha nossa, velho. Isso aqui vai ser tenso. Acho que já dá pra engatar. Deu. Caramba. Caramba. Sério. Olha o tamanho do troço. Bizarro de grande. Bizarro. Nossa senhora. O pior de tudo é que não tem um caminho fácil pra fazer. Vou ter que fazer um caminho bem difícil com isso aqui. E quando eu digo difícil, é difícil mesmo. Nós vamos ter que passar por dentro do rio, galera. Pois é. Não tem jeito. Eu pensei em fazer um caminho alternativo que não pegasse o rio. Mas o problema é que aquele caminho, isso aqui não passa. É estreito demais lá. E olha aqui, já é complicado de pilotar o bagulho aqui. Imagina no rio. Vou botar no H melhor. Não. O H diminui a velocidade do bicho. Caramba. Eu tô muito encrencado pra fazer isso. É muito grande isso aqui. Olha só. Caramba, Tchê. Quero só ver. Eu acho que nós vamos ficar no meio do rio e nós vamos precisar de outro caminhão pra não desatolar. Ou pelo menos aquela caminhoneta monstruosa que a gente tem. Ou a outra, né? Também pode ser a verde lá. A F500. Aí vamos ver. Eu acho que não vai dar bom isso aqui não, hein? Eu acho que aqui a coisa vai ser crítica. Cara, cheguei na parte do rio. E aqui é a parte tenebrosa agora. Agora eu quero ver. Esse caminhão vai dar conta do... Ih, já era. Já vai ficar por aqui mesmo. Quer ver só? Ó, consegui passar pela árvore ali. Não sei se isso aqui vai dar conta do recado não, hein? É muito, muito peso mesmo. Cara. Se esse cara passar... Nossa, vai encostar tudo na água embaixo. E é ferro puro. A hora que esse troço atolar, lá já era. Nós estamos ficando. Nós estamos ficando. E aí? Caraca. É, eu acho que sem a caminhoneta aqui vai ser meio impossível com esse peso todo. É agora. Botei numa tração aqui mais pegada, uma parra reduzida abaixo. Vamos ver. Tá bem difícil. Aqui eu ainda peguei na correnteza agora. Seu reboque ainda não encostou na água. Nossa, tá me empurrando? É isso mesmo? Não, não. Não é pra me empurrar contra a correnteza, tá maluco? Vai, vai, vai. Vai que dá. E aí? Travou? Não. Estamos passando. Estamos passando. Os trancos de barra. Como é que estamos passando? Tem um pouquinho mais de pressão agora. Caraca, mano. Era aí que isso aqui tá merecendo, hein? Ok. Vamos embora, galera. Estamos quase conseguindo tirar o reboque dali. Quase. Tá fácil. O caminhão tá sofrendo pra caramba. Largar na reduzida de novo. A reduzida faz as rodas girarem com mais força. Não velocidade. Mas olha lá. Tá crítico. A roda aqui da frente tá quase querendo parar. Agora chegamos numa parte mais dura. Agora vamos tentar transformar com mais força. Mais velocidade, quer dizer. Vai, vai, vai. Bora. Bora que o reboque tá vindo. Esse caminhão foi forte, hein? Pra puxar isso aqui, o caminhão foi forte. Nossa senhora. É... Caminhãozinho deu quanto recado. Caminhãozinho não, né? Monstrão, na verdade. Credo. Chegamos, terminamos a última entrega que faltava. Finalizamos a construção. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Não foi fácil. Foi bem difícil. Mas tá terminado. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like. E as suas identificações. Valeu. E até o próximo. E até o próximo.